Diante do aumento de casos da varíola do macaco em todo o mundo, a Anvisa publicou uma nota sobre medidas que devem ser adotadas em aeroportos e aeronaves para que a doença não chegue ao Brasil. Entre elas estão o distanciamento físico sempre que possível, o uso de máscaras de proteção e a higienização frequente das mãos que também são utilizadas contra a Covid-19. A varíola dos macacos é uma doença viral mais comum no continente africano com transmissão moderada entre humanos. De acordo com o governo, não há casos da doença aqui no Brasil.